Oi amores, povo abençoado de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, o que será que a Moni veio trazer hoje para vocês, ó, eu já ensinei esse cabedal aqui, Malibu, né, gente, lindo, que dá pra fazer em laços também, olha, lindo, lindo, fiz em presilha, se você não viu, te convido pra ir lá no meu Instagram, arroba moniart183, lá tem sempre novidade, gente, já segue lá, viu, povo? Segue lá, porque em primeira mão vai tudo pra lá, eu tô sempre dando dicas lá, quem é iniciante aí no mundo dos laços, dos chinelos, também eu coloco sempre umas dicas lá, como encapar bico de pato, como encapar tiara, várias dicas, então convido vocês pra seguir lá. E hoje eu vim trazer pra vocês como fazer essa parte aqui da correia do chinelo, né, e costurar também, então vamos ao passo a passo pra não ficar muito longo. Ah, não se esquecendo, se você caiu aqui de paraquedas, não faz parte aqui da família Moni Artes, eu te convido pra se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Olha que lindo, gente, lindo. Então, o que nós vamos precisar de um chinelo, né, eu tô usando os Havaianas Top, vocês usam qualquer um, gente, qualquer tipo de chinelo, tá? Vamos cortar aqui, ó, vamos cortar aqui, ó, o nome, eu pego um estilete, gente, ó, cuida pra não se cortar aí, tá? Eu tiro fora, porque fica melhor, o trabalho fica mais arrumadinho aqui em cima, e quem não foi olhar lá o Cabedal Malibu, vai olhar, porque é lindo, o meu estilete tá uma benção, gente, tá cortando. Não dá nada, mas, se bobear, ele corta a mão. Ó, vocês cuidam pra não tirar muito, muito grosso, pra não deixar a correia muito fininha, tá bom? Olha, vamos deixar aqui de lado, o meu cabedal está pronto aqui, né, que eu fiz no vídeo. Meu cabedal está pronto, né, meu cabedal está pronto. Eu vou usar o fio de nalho 35, tá? Vou usar a pérola 6 e a 8, mas você pode usar somente a 6, tá? Ou somente a 8, não tem problema. Ó, só que eu gosto de deixar essa... Aqui no meio, coloca a 8, aí do lado, as 6. Bom, desculpa o barulho do cachorro aí, gente, tá? Mas, quando a gente vai gravar, os cachorros dos vizinhos se atacam. Peguemos um pedaço de fio, né, de linha de nalho, uns 40 centímetros. Ó. Aqui, ó. Nessa última pérolazinha aqui. Eu passo aqui por dentro. Só falta eu enxergar pra passar, mas tá bom. Ó, passei. Passei aqui. Ó. Viu onde é que eu passei? Deixa eu dar um zoom pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui dentro. Tá? Agora, fiquei com duas pontas, né? Tô com duas pontas. De um lado, eu coloco uma número 6. Opa, já peguei uma fechadinha. Se você quiser colocar uma agulha em cada ponta pra trabalhar, tudo bem. Eu não, eu uso sem. Coloquei uma número 6 de um lado. Do outro lado, também uma número 6, ó. Fica uma número 6 em cada lado. Agora, eu pego uma número 8, coloco de um lado. E pego o outro que tá sem e passo por dentro, ó. Cruzo. Olha. Essa é a famosa cabecinha de Mickey, pra quem não conhece. Ó, cruzei. A mesma coisa. Tive que dar um pause aqui, gente. Vocês, olha, me perdoem. Mas aqui onde é que eu moro, o barulho é terror. Mas fiquei no mesmo lugar. Não mudei nada ainda, tá? Vamos pegar uma número 6. Colocar de um lado. A outra número 6 do outro lado, tá? Ó, uma número 6 em cada lado, novamente. A número 8, a gente coloca no meio. Né? No meio que eu digo, porque ela vai ficar no meio. Essa aqui tá fechadinha, não quer entrar. Ó. Gente, procurem comprar pérolas ABS. Ó, cruzei, ó, viu? Coloco de um lado e passo o outro fio por dentro. Daí fica cruzado. Procurem comprar pérolas ABS, viu, gente? Que é melhor. Mais bonita. Demora pra sair o... O brilho, a cor, tudo, entendeu? Ó, agora o que nós temos que cuidar? Nós já fizemos duas cabecinhas de Mickey, né? Olha só. O chinelo, um lado, vem pra cá, né? Foca na foca aí. E o outro vem pra cá, ó. Se tu ir fazer as duas partes aqui, sem costurar, que é assim que eu faço. Eu faço as duas pra depois eu costurar. Só que tome cuidado pra não fazer tudo pro mesmo lado, tá? Ó. Essa aqui vai dobrar pra cá. Essa aqui dobrou aqui. Entendeu? Então, essa que vai dobrar pra esse lado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar este lado do meu fio, da minha mão direita. Tu vê certinho o lado que tu vai querer dobrar, tá? Passa aqui dentro desse aqui, ó. Ó. Passei. Puxo. Essa é a viradinha. É aqui onde é que mais quem tá começando se atrapalha. Então, preste bem atenção, ó. Entrei aqui nessa, né? Agora eu vou entrar nessa aqui. Com este mesmo fio. Ó. Entrei. Ó. Puxo certinho, ó. Fiquei assim. Deixa eu... Dá um zoom bem pra vocês verem essa parte, que eu quero que vocês peguem bem essa parte. Ó, tá assim, né? O fio tá saindo aqui, um. E aqui tá saindo o outro. Eu vou entrar com este mesmo fio nessa aqui, ó. Opa. Saiu fora, mas... Não tenha pressa, gente. Você que tá começando, tá? Minha posição aqui tá ruim, ó. Entrei aqui. Fiquei assim agora, né? Agora eu vou pegar esse fio da minha mão esquerda e vou passar aqui, onde é que tá saindo esse aqui, ó. Vou cruzar aqui. Cruzei. Todos os barulhos vocês esqueçam, tá? Olha o jeito que ficou. Olha. Viu que a cabecinha de Mickey e os fios ficou aqui, né? Eu caminhei nessa. Com esse lado do fio daqui, da minha mão direita, eu caminhei aqui, caminhei aqui e passei aqui. A ponta que ficou aqui do lado esquerdo, nessa, eu só entrei aqui. Daí fiquei aqui cruzada aqui, ó. Pra poder fazer o trabalho agora pro lado, olha. Olha. Viu? A viradinha. Mas aí, vocês voltam pra trás, se não conseguiu, tá bom? Tenho nos três pontinhos aí em cima, eu também tenho um vídeozinho ensinando aonde que tu vê em câmera lenta. Então, tá bom? E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tô com os dois fios aqui, vamos seguir a cabecinha de Mickey. Um número seis de um lado. Número seis do outro. Ó. Desço as duas, né? Agora, eu vou pegar uma número oito. Coloco aqui e ultrapasso a outra do outro lado. Cruzo. Ó. Fica cruzado, ó. Daí puxo. Ó. A viradinha. Foca. Ó. Já deu a viradinha, viu? Aqui. Essa viradinha vai ficar bem aqui, ó. Um. Agora, o que que nós fizemos? Agora, só seguimos a mesma sequência. Número seis do um lado, do fio, da linha, né? Fio, linha, cada um chama do jeito. Ó. Número seis do outro lado. E a número oito, a gente coloca e cruza na número oito. Ó. E vamos seguindo assim. Essa parte aqui é bem fácil. Na verdade, todas são, né? Ali a viradinha só tem que ter um pouquinho de atenção. Mas depois que pega ela é bem fácil. É uma viradinha que se usa em vários modelos de chinelo, tá? Desculpa o barulho. Ó. Número oito no meio. Cruzando. Vou fazer mais uma com vocês. Daí vou dar um pause e vou fazer. Pro vídeo não ficar muito longo, gente. Porque aqui é tudo assim, ó. Ó. Número seis do um lado. Número seis do outro lado da linha, né? Ó. Deixa as duas descer. Pego uma número oito. Coloco de um lado. O outro lado eu cruzo dentro dela. Vai ficar assim. Eu trago e vai ficando assim. Tá? Vou contar quantas eu fiz pra esse chinelo que é 35, 36, ó. Contando com a... Aqui, ó. Tu vem contando desde aqui, ó. De cima. Ó. A viradinha tá aqui. Tu conta desde aqui, ó. Um. Dois. Três. Conta do meio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Quinze pérola no meio. Daí é o tamanho com 35, 36. Tu for fazer outro número, tu vai medindo, tá? Tu coloca o chinelo. Porque números menores vai menos. E maiores, o 40 já vai mais, tá? Ó, coloca aqui em cima. Tu vai fazendo e vai medindo conforme tu vai querer. Tá bom? Já volto com vocês aí. Voltei com vocês, olha só. Ficou muito curto minha linha, né? Não vai dar pra eu fazer as 15. Vai dar 13. Olha como eu faço no final. Pra arrematar. Ó. Eu coloco uma número seis de um lado. Outra número seis do outro. E daí eu coloco a número oito, né? Pra dar o nó. Daí eu não cruzo na número oito. Eu venho dar meus nó aqui. Ó. Que vai ficar igual, ó. Dei um nó. Vou dar o segundo. Puxo bem. O terceiro eu dou duplo. Ó. Passo uma vez por dentro da laçadinha. Passo outra vez por dentro da laçadinha. Ó. Nó duplo. Vou esconder o meu nó. Sempre se preocupe em esconder o nó. Eu não escondo nessa pedra, nessa pérola grande aqui. Da do meio. Não escondo. Eu escondo sempre da do lado. Porque quando a gente costurar, a gente vai usar a do meio. Então, ó. Passo aqui na do lado. Passei uma parte, né? Um lado da linha. Puxo, ó. Deixo bem escondidinha ali dentro. Vou passar aqui nessa do meio. Um lado. Vou passar essa aqui. Aqui na do meio. Ó. Venho aqui. Passo aqui até chegar aqui. Aqui vou dar mais os nozinhos. Pra ficar bem firme. Um. Dois. Aqui eu vou dar mais um duplo. Sempre se preocupe de dar os nozinhos e deixar bem firme, viu? Fio de nalho, ele desmancha se a gente não tivesse cuidado. Puxa bem. Se você tiver um alicatezinho aí, precisa um alicatezinho pra costurar. Ó. Pega de um lado, puxa. Barulho do trem. Vocês não dão bola, viu? E vou esconder aqui desse lado. Tá? Tu procura um lado aí e esconde. É só entrar com o lado do fio, puxar. Ó. Arrematar. Ó. Tem 13 pérola aqui desse lado. O que que a gente faz? O meu fio... Acabou minha linha, arrematei tudo. O que eu faço? Ou eu pego mais um pedacinho e termino aqui. Ó. Mais um pedacinho e venho aqui do lado. A mesma coisa. Entra aqui, ó, no meio, ó. E aqui eu continuo fazendo. Faltou duas, né? Então... O mesmo processo. Número seis. De um lado. De um lado, uma. Número seis. Do outro, a número seis. No meio, a número oito. E cruzemos. A mesma coisa, gente. Viu? Ó. Fiquemos aqui com 14. Olha, é o meu gosto. Eu sempre termino com a número seis. Não importa se eu tô trabalhando com a número oito. Olha aqui, ó. Sempre termino. Porque eu acho melhor que não pega aqui, ó. É o meu veror aqui. Olha aqui nesse modelo eu fiz diferente. Eu coloquei as número oito do lado. E a número seis no meio, tá? Olha esse modelinho que lindo, gente. Tô preparando o papi dele também pra vocês. Ó. Borboleta. Então, eu sempre termino com a número seis. Sempre, sempre. Então, aqui não vai ser diferente. Balança meu povo, porque eu adoro balançar vocês. Então, termino com a número seis. O que eu faço? Número seis de um lado. Mas, se você gostar com a número oito, sem problema nenhum. É gosto, é dicas, tá? Número seis do outro. No meio, agora, uma número seis. Se lembre que pra fazer o arremate, eu não cruzo a pérola do meio, ó. Não vou cruzar. Vou dar os meus nó. Vou esconder igual antes ali, tá? E já volto com vocês, tá? O mesmo procedimento. Só vou esconder os nozinhos. Ó. Voltei. Olha aqui. Terminei com a pérola número seis. Escondi os nozinhos. Cortei o fio de nalho. Sempre se preocupe isso, gente. Esconder bem os nozinhos. Cortar o fio de nalho bem no... Bem na... Aqui, ó. Essa tesourinha aqui é boa pra cortar, tá? Dê quantos nozinhos você se achar seguro pra... Para o teu trabalho ficar bem firme. O acabamento ficar bem... Bem impecável, tá bom? Ó. Está pronta aqui um lado, tá? Ó. Agora, este lado aqui. Como que nós vamos fazer? A mesma coisa, gente. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom pra vocês. A mesma coisa, olha. Tá? Só que eu vou ensinar vocês a fazer costurando. Se vocês quiserem fazer igual fizeram deste lado aqui, pode fazer. Mas eu vou dar duas formas. Depois que nós costurar o cabedal, eu vou mostrar fazendo ele costurando. Pra vocês verem como é uma trama feita e já costurada. Costurando e fazendo, tá? Então, vamos costurar. Então, vamos costurar. Vamos costurar porque eu pego uma agulha. Eu gosto já bem tortinha. Conforme mais vai usando, melhor pra mim ela vai ficando. Coloquei uns 60, 70 centímetros de fio de nalho. Dei um nozinho na ponta, tá? Ela, se eu não me engano, é a número 6 ou 7. E a minha costura que eu faço é invisível, gente, tá? Não dá pra ver. Deixa eu dar um zoom aqui e vamos que vamos, ó. Agora que nós vamos precisar... Opa! Ó, já começo a derrubar tudo do alicate, tá? Deixa eu tirar aqui porque pra costurar eu gosto de ter espaço. E é ruim que a minha mesa balança, daí balança o celular. Mas... É tudo pra ensinar vocês. Aqui a gente precisa de um pouquinho de força, viu, gente? Ó. Tem que sair bem no meinho aqui, ó. Ó. Saiu bem no meio. Eu puxo. Ó, tô pegando por... Entre o chinelo. Não tá passando pro outro lado, ó. Viu? Tá dentro do chinelo. Puxo. Que tu tem que cuidar bem é pra centralizar bem aqui no meio. Se tu centralizar o trabalho bem aqui no meio, ele vai. Ó, por isso o fio bem no meinho. Bem aqui, ó. O nozinho ficou aqui, ele ficou bem no meio. Vamos pegar aqui. Ó. Meu trabalho vai ficar assim. Vou passar o fio aqui, ó. Vou botar a agulha aqui no meio, ó. Bem aqui, ó. Ó. Aqui. Ó. Deixa ela assim. E vou voltar. Dou um espacinho. Ô, cachorros abençoados de Deus. Olha. Ó, gente. Peguei ali, né? Vou passar, ó. Olha onde é que eu tô saindo. Opa. Opa. Puxa. Ó. Meu alicate tá bem ruim. Ó. Só puxo. Agora organizo certinho, ó. Puxei. Trouxe o meio certinho ali, ó. Foca na foca. Que tu não quer focar. Ó. Vira aqui. Olha ali, ó. Olha. Bem no meinho. O que que nós vamos fazer? Vamos entrar nessa linha aqui. Nessa pérola aqui. Que nós vamos costurar o lado primeiro, que não tem o cabedal. Nós vamos costurar, tá bom? Ó. Puxo. Tô aqui do lado. O mesmo processo, gente. Pega ali. Só deixa eu afirmar aqui pra vocês verem. Que eu já mostro do outro ali pra vocês. Ó onde é que eu peguei. A minha costura que eu faço é toda invisível. Ó. Tô saindo aqui de baixo. Onde é que eu peguei? Caminho pra cá. Ó. E já entro nessa grande aqui do meio também. Costuremos somente a do meio, gente. Quando eu entrar, eu dou uma puxadinha pra organizar. Tá? A gente costura somente as pérolas do meio. Todo o trabalho a gente vai no meio. Ó. Tô saindo aqui. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha. Olha como eu faço. Pego. Um. Ó. Tu tem que dar uma beliscada na correia. Não muito. Pouquinho. Também nem muito pra... Nem muito pra passar pro outro lado. Olha. Não passa. Olha. Viu? É de só. Puxa aqui. A linha ficou aqui pra fora. Isso é normal no início. Tá, gente? Ainda mais ensinando. Mas... Em casa não é difícil, gente. Ó. Tá costurado o meio. Sempre o meio. Entro na do lado aqui. E subo na que eu vou costurar o meio já, ó. Vou costurar o meio. Novamente. Todas elas é só o meio que tu vai costurando. A mesma coisa. Aquela beliscadinha. Cuida pra quando tu ir pegar aqui com o alicate, tu não pegar assim em cima da linha, ó. Que daí corta a linha. Pega só na agulha, ó. Uma beliscadinha. Gente, ó. Fica um trabalho perfeito. Um acabamento muito perfeito. Tu acrescenta esse valor, né? Na tua peça. Porque a tua costura não dá pra ver. Né? Não machuca o pé da cliente. Ó. Meio. Novamente. Olha ali, ó. Já costuremos tudo ali, ó. Nada, ó. Não aparece nada. Novamente. Meio. Aquela beliscadinha. Cuida pra não dar muito pertinho aqui, ó. Da... Da correia aqui, ó. Muito pra cá, não. Tu bota um pouquinho mais pra dentro. Tá? Querer fazer força com a mão, faz. Eu prefiro já fazer direto com o alicate. Dá pra empurrar com a mão, mas eu prefiro com o alicate. Eu acho que... É mais rápido. Não faz tanta força ali. Mas... É de gosto, ó. Entro no lado. É assim o processo todo aqui desse lado, gente. Pegou aqui, enroscou. Mas a gente, ó. Entro do lado. Entro na do meio. Que eu vou costurar. Meio. Bem facinho. Ó. Eu vou costurar e depois volto com vocês pro acabamento. Pra... Aqui do lado. Pra não ficar muito longo o vídeo. Porque é isso aqui. Nesse lado todinho. Até a última aqui. Até a número seis, tá? Já volto com vocês. Olha. O que eu quero mostrar pra vocês. Não deixar o trabalho de vocês passar muito pra baixo. Isso aqui, ó. E até aqui. Não pegar muito aqui. Sempre deixa um dedinho aqui, ó. Se a trama não tiver isso aqui. Se a correia não tiver essa marcaçãozinha. Sempre mede um dedinho. Porque é o que vai ficar virado, ó. Se não fica pegando aqui a pérola. Qualquer tipo de material. E daí. Ou quebra. Ou fica machucando o pé da cliente, tá? Então. Tome esse cuidado, ó. Tô aqui na última. Mesma coisa. Né? Opa. Só falta bater no celular. Volto por dentro dela. Agora eu vou dar meus nó pra esconder. Tá bom? Que agora finalizei. Agora eu vou dar meus nó. Agora sim os nó eu escondo no meio. Ó. Aqui. Tu faz conforme tu achar, gente. Eu vou caminhando, dando nozinho pra ficar bem firme. Tanto que tem cliente minha que às vezes o chinelo já se foi e a trama ainda tá inteira, gente. Tá? Então é quando você se achar segura que tá bom. Eu vou caminhando assim. Ó. Aqui deu um nó. Deixa eu desmanchar esse nó. Ó. Deu uma laçada. Eu vou caminhando e escondendo os nozinhos. Eu dou uns seis, sete nozinhos, gente. Ó. Vai escondendo e esconde bem dentro das pérolas, ó. Dá o tiquezinho que você escutar aí. Se o galo deixou, né? Que é sinal que escondeu ali dentro. Ó. Entendeu? Vou escondendo. Esconde. E vai caminhando e escondendo. Quando eu tô achando que tá bom, tô corta. Ó. Aqui pra mim tá bom. Vou dar mais um. E pra mim aqui está bom. Eu venho e cortei. Olha. Costuradinho. Tá bom? Agora nós vamos pra este lado aqui, tá? Vou botar uma linha na agulha e já volto. Ó. Dei um nozinho na linha, né? Dá uns três, quatro nozinhos, gente. Pra ficar bem. Pra não... Agora nós erguemos aqui o trabalho. Né? Vamos desse lado. Ó. De baixo pra cima. Que eu quero sair bem ali naquela ali, ó. Eu quero costurar bem essa aqui, ó. Então eu faço a minha linha sair, ó. Dou um bom caminho com ela. Com a agulha. Pra ficar um trabalho resistente, ó. Onde é que o meu nó ficou. Puxo bem. E a minha agulha tá saindo aqui. Que eu já vou entrar aqui, ó. Pra nós costurar. Essa. Ó. É bem essa aqui, ó. Que nós vamos costurar. Opa. Bem de baixo aqui, ó. Aquela beliscadinha aqui de baixo, né, gente? Que nem... Cuidem pra não furar os dedos, tá? Entrou errado? Puxa um pouquinho pra trás e... Entra novamente, ó, gente. Tudo vai da gente fazer com jeitinho, tá bom? Ó. É fazendo que a gente consegue aprender, tá? É errando que a gente vai acertando. Então não tenha medo, ó. Costurei essa aqui do meio, né? Agora vou entrar nesta aqui do lado. O mesmo procedimento. Vamos costurar o meio. Ó. Vem aqui nessa aqui azul. Que já faz parte do cabedal. E vou costurar ela. Bem no meio também, ó. Aquela beliscadinha que eu falei pra vocês. Nem muito, nem pouco. Ó. Puxo. E aí já vou centralizando ele, ó. Ele já vai ficando certinho, tá? Vou entrar aqui, ó. Como essa minha pérola, o furo é assim, eu vou entrar aqui, ó. Entrei aqui no meio. Puxo a linha pra não deixar a linha floxa. Ó. Desço pra baixo. Que nós vamos costurar ela. Ó. Ela é assim. Ela não tá de lado. Ela tá assim, né? Vamos costurar ela. A mesma coisa. Beliscadinha. Pra costurar, gente. Só vai vendo que o trabalho vai te pedindo. E tu vai costurando ao meio. Vai costurando. Ó. Olha ali, ó. Vai ficar ela costurada já. Tá? Agora, costurei ela. O que que eu vou fazer? Vou entrar nessa aqui, ó. Ó. Pra costurar ela também. Ó. Sempre vai dando umas puxadinhas. Puxando. Sempre. Vou descer lá embaixo. Acho que eu prefiro ficar olhando a parte de trás. Pra trabalhar. Pra costurar. Eu tô virando só pra vocês verem. Porque eu vou costurando tudo aqui atrás, ó. Olha. Essa aqui que eu tô. Ó. Eu meço certinho. Coloco a agulha. Deu erro. Eu ergo o trabalho. E venho e dou aquela beliscadinha. Tá? Em umas eu dou uma beliscadinha mais longa. Em outras mais pequena. Ó. Ou seja. Costurei todo o lado do cabedal aqui. Meu fio tá saindo bem aqui, ó. Bem aqui. Vou subir aqui pra cima pra vocês verem, ó. Bem aqui. Eu quero ir costurar essa aqui do meio. O que que eu faço? Vou caminhar aqui dentro, ó. Das pérola. Pra não ficar linha aparecendo. Vem aqui. Opa. Balança, meu povo. Que eu adoro balançar vocês. Eu me prendo, às vezes, de fazer. Porque a minha mesa balança. E dei balanço celular. Por isso que eu me prendo de fazer vídeo de passo a passo de chinelo pra vocês, ó. Ó. Essa minha pérola, vocês podem ver que ela também tá assim, ó. Ela tá assim o furo. Não é assim, tá? Não tem problema. Eu tô saindo daqui. Eu vou entrar nessa aqui. Com cuidado, né, gente? Porque nós já caminhamos aqui dentro dessas pérolazinhas várias vezes pra fazer o cabedal. Então, vai devagarzinho, com cuidado, balançando o povo. Esse vídeo vai ficar longo. E eu quero ver se você vai olhar todo esse vídeo. Me diga de qual cidade que você é. Pra eu saber até onde tá indo. Tá bom? Me conta aí pra mim que eu vou amar saber. Ó. Entrei assim. Entrei, né? O que eu vou fazer? Descer lá pra baixo, ó. E costurar. Meço certinho, ó. Mete certinho onde tu vai ter que dar o ponto. Aqui, ó. E... Vamos. Ponto e nós. Ó. Beliscada ali. E... Tá bom? Eu vou fazer esse lado aqui, ó. Da... Do cabedal. Dessa pétala. Que é igual esse aqui, ó. Eu vou entrar aqui agora, né? Vou subir meu fio... Minha agulha pra cá, pra cima. Olha. Vou entrar aqui em cima. Igual... Igual eu fiz desse lado aqui. Eu vou fazer desse. Até eu chegar aqui na pérola. Costurada. Eu já volto com vocês pra mostrar, tá? Pra não ficar enorme o vídeo. Voltei. Ó. Costurei, ó. Só não costurei essa última ainda, ó. Meu fio tá saindo ali de dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fazer uma trama costurando. Como é. A gente coloca a número 6. A número 8. E a número 6. Olha. Vai ficar assim. Número 6. Número 8. E número 6, né? Eu venho. Meu fio tá saindo desse lado aqui. Eu venho desse aqui, ó. E passo aqui, ó. Fica uma cabecinha de mica igual. Eu venho aqui embaixo e dou aquela beliscadinha também. Ó. Dei a beliscadinha. Puxo. Tá ali. Meu fio tá saindo. Vem aqui. Entro nessa do lado. Olha. Entro na do meio. Tá saindo meu fio aqui na do meio, né? A mesma coisa. Uma número 6. Uma número 8. E a outra número 6. Essa é uma trama feita e costurada. Já é assim, gente. Tá? Vocês me dizem aí também. Qual das dois modelos que vocês gostam. Fazer assim. Ou fazer já costurando, tá? Ó. E entra aqui na do meio, ó. Tá saindo desse lado o fio. Eu entro ao contrário. Olha aqui. Cabecinha de mica e também. Vem aqui. Dou aquela beliscadinha. De baixo, ó. Olha ali, ó. Só puxo. A mesma coisa, ó. Puxo bem. Entro na do lado. Entro na do meio. E vai ficando minha cabecinha de mica. Número 6, número 8 e número 6. Na verdade, são três pérolas. A numeração, você que sabe. Tá bom? Ó. Vem aqui, ó. A mesma coisa, viu? Vai ficando igual essa. Só que formas diferentes de se fazer. Daí você vê qual que tu gosta mais. Qual que tu se adapta melhor. Eu prefiro fazer assim, com esse lado aqui, depois do trabalho, ó. Tá? Eu vou fazer e já volto aí. Olha, gente. Voltei. A mesma coisa. O mesmo acabamento, tá? Da mesma forma. Olha só que lindo. Você desculpa aí a minha voz que tá meia. Tá bom? Olha só. Fiz a tiara também, tá? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Pra vocês verem. Olha só que linda. Olha. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei pra colar a etiqueta certinho. Então, esse era o passo a passo que eu tinha pra trazer pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Assistam tudo. Deixa aí um comentário. Quem poder compartilhar pra ajudar a fortalecer o canal aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.